Tem gente preocupada com o Jaqueline, que ela sumiu depois da treta com o WL, foi chorar muito no quarto, o pessoal, ai, Jaqueline vai bater o sino, ai, Jaqueline vai sair, ai, Jaqueline não sei o que, pois é, Jaqueline apareceu, apareceu aqui na sua cama, já plena, sossegada, já tá de boa, tava explicando o motivo da treta, que ela falou ali que não, sabe, que ela não jogava, ela queria deixar bem claro ali que ela não jogava com nenhum dos grupos, que ela entenda as plaquinhas que ela recebeu do Yuri, até porque ela não jogava com o Yuri, ai, Jaqueline começa a provocar dela, mas Jaqueline, Jaqueline já foi lá pra Maça Fur, Maça Fur é o seguinte, eu voto em quem eu quiser, eu tenho um embate com os crianças, eu tenho um embate com o pai, ó, eu tenho um embate com os dois, então eu vou votar quem eu quiser e ponto final, eu aprendi aqui no jogo, separar o convívio com o jogo, jogo é uma coisa, convívio é outra e ponto final, bom, ela já tá esperta, disse que o negócio dela lá cair, desceu, né, e ela ficou injuriada, estressada e foi chorar, mas não vai tocar sino nenhum, minha gente, não vai tocar sino nenhum, e outra, Jaqueline já tá ali, já falou até o tema da festa hoje, que é uma festa de Portugal, né, tema de Portugal, ela já pediu desculpa pro André, já fizeram as pazes, e daí agora já tão se arrumando aí pra ir pra festa, tá tudo tranquilo entre Jaqueline, tá, Jaqueline tá de boa, foi um estresse com o WL aí, que tentou tomar as duas ali do Yuri, né, e começaram a discutir, mas já passou, já tá de boas, e vão tomar todas as cachaças hoje do mundo, e tamo junto aí, Jaqueline não seria tão lesa de bater, faltando acho que 11 dias pra acabar o reate, né, gente, lógico que o estresse bate, mas, é porque também tem muita gente preocupada com ela, mas tá tudo...